É bom quando a gente consegue voltar no tempo assim, eu vendo esse casal aqui que eu vou covar lá agora, que é a Samara e o Tony. Tanto que eu perturbava o Tony, já pediu ele em casamento? E aí vai casar quando? E lá um dia rolou, hoje uma família bacana, tem filhos e tudo, né? Sou muito fã de vocês. Você, Tony, pela sua evolução profissional, pelo seu estilo de ser, sou muito seu fã. E hoje, tendo o prazer de ter você aqui no casamento do Jefinho, cara, uma coisa que o pessoal não estava muito acreditando. Mas você acreditou. Verdade, o Genésio, nós não nos conhecemos da melhor maneira possível, né? Eu era muito pequenininho e arteiro com 12 anos de idade, vizinho do Genésio. E fui jogar pedra no telhado do vizinho, imagina o telhado de quem? Do Genésio. E o Genésio, bom, acabou alcançando a gente, puxando nossa orelha. E depois disso, nasceu uma grande amizade, depois trabalhamos juntos. Genésio, na verdade, é um ídolo, é um ícone da nossa comunicação, é uma pessoa que eu admiro muito. E realmente, Genésio, eu lembro quando eu conheci a Samara e você falou, Tony, essa loira bonita não se encontra na face, pede logo, né? E vamos ver se casa. E nós já estamos casados há mais de 12 anos, com dois filhos e Genésio, ela está grávida de novo. Sim, parabéns. Obrigada. Parabéns atrasadas pelo Dia Internacional da Mulher, desse jeito melhor ainda. Obrigada, obrigada. E estamos naquela expectativa, né? Temos dois meninos e agora a gente está numa expectativa, de repente, que venha uma menina, uma filha, né? E muito felizes e principalmente por encontrar vocês, o nosso cenegrafista, um dos melhores do Brasil. E eu, o Cid, ó, é fera. E feliz por você também, Genésio. Você que tem que passar pra gente como, né, deixar o tempo passar e continuar com essa vitalidade, trabalhando, sempre alegre, sorrindo. E a dona Marli? A dona Marli está me esperando no mapa. Tony, falar do Jefinho é coisa fácil também pra gente falar. Falar do Jefinho é muito fácil, porque a gente conhece o Jefinho há tanto tempo, é filho único, que assim como a maioria das pessoas que vieram pra Rondônia, vieram pra vencer, né, e enfrentou tantas dificuldades. A gente vê, a cada dia, ele conquistando vitórias. E o casamento com uma pessoa tão especial como é a Karen, só nos enche, assim, de orgulho e a gente fica feliz, porque nós conhecemos a história do Jefinho, essa história de luta. Ele é uma pessoa muito responsável, um excelente profissional, a família dele. Então, a gente faz votos realmente que eles sejam felizes, né, e vai contar com certeza com o apoio dos amigos e agora dos padrinhos, né. Mas já você contou, ele contando a história de você ali, falou, eu vou ajudar a terminar a faculdade e tal, tem uma força bem bacana no início, né. Sim, eu acho isso legal, esse reconhecimento. A gente faz de forma espontânea, porque quando você percebe a vontade de nada, a gente vê as pessoas lutando, né, Genésio? Então, a gente precisa realmente contribuir com aquelas pessoas, muitas vezes a gente não consegue fazer muita coisa, mas o pouco que cada um faz pode transformar a vida daquelas pessoas que têm vontade de vencer, de superar as dificuldades e nós podemos fazer isso. Você fez junto com a sua esposa, eu tô todo dia aí batalhando pra conquistar dias melhores pra minha esposa, pra minha família e é assim que as coisas acontecem. Samara, parabéns por mais uma gravidez, que seja tranquilo até que venha o bebê lindo, tá? Seja menino ou menina, com certeza, lindo igual vocês, esse casal maravilhoso e com muita saúde, é o que interessa. Sim. Justamente, é isso que interessa. Que puxa a beleza da mãe e a alegria do pai. Se for menina, tem que puxar o pai. Obrigado, Genésio. Bom, Tony, é nóis, tá? Samara, eu acompanho o programa de vocês. Eu vou estar de olho na sua barriguinha aí, tá? Não tem que ir na barriguinha, olha o tamanho que já tá. Não tem que ir na barriguinha. Tá, daqui a uns dias eu vou gravar você de novo, tá? Pode gravar. Valeu, companheira. Com certeza, obrigado, Genésio. Grande abraço. Esse casal é referência, meu, que beleza. Não tem que ir na barriguinha, olha o tamanho que já tá. Não tem que ir na barriguinha, olha o tamanho que já tá. Não tem que ir na barriguinha, olha o tamanho que já tá.